Olha que mulher Pega atenção, pega atenção, pega atenção Eu sei que tu senta, como tu gosta Posso ser agora, goste, goste, goste Vou te fuder, sem pena Vou te fuder, sem pena Todo mundo, 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 mundo quer fuder Todo mundo quer fuder, todo mundo quer fuder Essa mina é foda, é especial Curte a minha porra e compartilha meu pau Ele te come, ele te come Nós, nós, fico comendo, fico comendo Fico comendo Tu saca, você tá vendo Tu saca, você tá vendo Tu saca, você tá vendo Tá doendo, tá doendo Tá doendo, tá doendo Tá doendo, tá doendo Tá doendo, tá doendo Hoje você tá fudida, vai sair com a soltade Hoje você tá fudida, vai sair com a soltade Eu fudaria, vai mulher Eu fudaria, vai nozinha Hoje eu vou te tragar, meu filho Volta a pica dele, de pato, de pato Só tá mais foda, na pica nessa Pica sobe, na pica nessa Pica sobe Olha aqui, mulher Pega atenção, vê se tá bom Pega atenção, vê se tá bom Eu sei que você tá bom, com a bosta Posso ser, bora, bosta, bosta, bosta Vou te fuder Sem pena Vou te fuder Vou te fuder Sem pena Manda, 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 manda sim Putaria, gutaria, gutaria Todo mundo, 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 mundo quer foder Todo mundo quer foder, todo mundo quer foder, quer foder, quer foder Essa mina é foda, é especial Cute a minha porra e compartilhar meu pau Ele te come, ele te come Nossa, fico comendo, fico comendo, fico comendo, fico comendo X Tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo Hoje você tá fudida, vai sair com a sua cabeça Hoje você tá fudida, vai sair com a sua cabeça É putaria para a mulher, é putaria para o novinha Hoje eu vou te tragar o meu peru Volta a picadeira, de fato, de fato, só pra mais forte Na pica desce, na pica desce, na pica desce, na pica desce Na pica desce, na pica desce Na pica desce